E aí galera, vou compartilhar com vocês agora um pacote de veículos mais esperado aí do meu canal, dos inscritos que são mais antigos, já sabem qual que é, como vocês estão vendo aí, o sup-pack de veículos de GTA V funcionais, com a função Invert, que são as luzes do faróis, setas, lanterna, pisca, ré, tudo funcionando, e o steering, que é o volante também funcional, tá? Vai ser todos os veículos do pacote, terá a função Invert e Staring, vai ter tudo isso aí que eu montei para vocês. Então tá aqui ó, eu vou deixar o download aqui no meu blog, junto com os outros pacotes de veículos, aqui ó, na seção de veículos, aqui do lado direito, deixa eu descendo aqui, com o rolinho do mouse, vai descendo ó, veículos aqui ó, novos pacotes de veículos, clico aqui na imagem ó, e aí vocês desçam, vai rolando até o final ó, porque tem vários pacotes aqui que eu já compartilhei com o passar dos anos, tá? Tem um antigo aqui, que não é funcionais, mas é muito bom também, tá tudo ajustado, vocês desçam até o final, e eu vou colocar aqui embaixo desse aqui ó, do super pacote de veículos importado para PC fraco ó, vou deixar o mesmo esquema que tá aqui, vocês depois cliquem aqui na imagem de download, tá? Espera os 5 segundos aqui ó, clica aqui, alô se aparecer essa bosta aqui, ou dene, tanto faz, fecha a janelinha, se caso não aparecer aqui ó, vocês carregam de novo essa bosta, dessa página, erro, carrega de novo, até aparecer o contador de segundos aqui, tá? Tem que aparecer o contador de segundos, opa, eu cliquei aqui, fecha aqui, não apareceu, fecha, vamos abrir de novo, não sei porque que tá com essa frescura, vai tá carregando aqui, apareceu, 4, 3, 2, 1, é só esperar aqui ó, clica aqui na setinha para frente, volta na página aqui ó, já vai ir direto para o download que eu vou, acho que eu vou colocar pelo Mediafair também, vou ver se eu tenho espaço lá no Mediafair, se eu não tiver eu coloco no Google Drive, vou ver aí, o importante é que vocês vão fazer o download, tá? E aqui ó, dentro da pasta do mod Loader, eu já estou com o meu pacote prontinho, que eu vou subir aí para vocês, o tamanho dele é de 1,790 GB, 1,8 GB, isso é por causa que tá tudo dividido em pastas, tá? O pacote, os veículos não pesam tanto assim não, é porque tá tudo separadinho aqui ó, então ó, tem a pasta bônus, que eu coloquei aqui o estouro no escapamento básico, vai ter um jetpack, que o do GTA V, tá? Que o autor é o Auto Man, tá aqui ó, o Auto Man, tá? Esse pacote de veículos é dedicado ao Auto Man, que a maioria dos veículos que eu estou utilizando aqui é dele, do Auto Man, ele tem os veículos de maior qualidade, e com essas funções de invert e stern, que ele extrai do GTA V e converte para o GTA San Andreas. E também coloquei alguns skins aqui ó, policial, zumbi, tudo para vocês, para vocês verem durante o jogo aí, tá? Durante o cenário do jogo de GTA V, ó. Os policiais, tá tudo aqui, qualquer coisa vocês removam aí da pasta aí, se vocês não quiserem. É um bônusinho que eu estou mandando para vocês, pasta CLEO com alguns esquemas aqui do tanque de guerra, que vocês abrem, vejam, mira do tanque de guerra, vocês lejam, aqui para poder ativar, leia aí os tutoriais, qualquer coisa vocês pesquisem para poder ativar. É um script que eu tenho que, que não precisa, que é esse aqui ó, esse script é daqui dessa pasta, e o Opressor Prototype, que é o passional da moto aqui ó, de GTA V, que eu já vou explicar como é que funciona também. A data, que são todos os meus ajustes, aqui está faltando um arquivo aqui, que é o Surf Info, cadê? Deixa eu ver. É um Surf Info, que é o para dar o realismo, que eu esqueci de trazer, está aqui ó, Surface, não é Surf Info, é Surface, ó. Já vou colocar aqui agora, quando vocês fizerem o download, cadê? Deixa eu ver se ele já está ajustado. Já está ajustado, mas antes, qualquer coisa eu ajusto antes de pôr para download, mas está aqui já, para mim não esquecer. Tem um opcional aqui, para quem não tiver ó, é os, o, o mod de acionar essas funções aí, tá? Está tudo aqui ó, já deixei tudo aqui básico, o mod, a versão que funciona com esses veículos, tá? Talvez vocês façam download de algum outro veículo importado aí, não funcione, varia de versões, desse, desse, nesse mod Invert Steering aí. E aqui ó, dentro da pasta veículos, está tudo separadinho, bonitinho, conforme os autores ó, uma pasta só de aviões, aí tem os aviões aqui, os créditos dos autores e todo mundo, tudo em separadinho ó, se quiser remover a pasta de aviões, ou só de barcos ó, tudo separado, as motos e bicicletas, caminhões, ônibus, trem, metrôs e trailers, tudo separado, e os veículos carros aqui ó, helicópteros, e as viaturas militares, caminhões do exército, tudo separado. Tem os créditos aqui do pessoal, que eu vou deixar aí na descrição, de todos os veículos, de todo mundo que eu compartilhei, está aqui ó, tá? Mas, eu dedico esse pacto de veículo ao Auto Man, Auto Man, ele, compartilha tudo no GTA Insight, ele é um senhor de 50 anos de idade, o hobby dele, é converter esses veículos, para GTA San Andreas, e ele converte, com uma qualidade muito alta os veículos, praticamente ele pega o GTA 5, e já enfia no GTA San Andreas, e se você fizer download, de qualquer um veículo desse Auto Man, dentro desse veículo, vai ter, todas as versões, o standard, que é a versão normal, que eu falo, que é a versão GTA Styler, né, que o pessoal fala, e vai ter, a versão para Android, também, que é só um arquivo DFF, lá, vai ter também, tudo dentro desse mesmo download, faz o download, lá de qualquer veículo, só para você ver, e a versão Invert, que é a versão, que eu estou utilizando, somente aqui, tá? do Auto Man, e fora os outros, os outros autores aqui, o Gang, Gangsta 3, que é muito bom também, todo mundo é bom, por isso que eu coloquei aqui, só vai ter veículo do, do pessoal, que faz coisa boa mesmo, o, 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 Rockstar Game, que é o autor original, tem o Auto Man, Gangsta 13, Safa, todo mundo, eu vou deixar tudo na descrição, aqui é só craque mesmo, são autores, dos aviões, barco, bicicleta, de alguns veículos, mas a maioria de carros, é Auto Man, tá? a gente, dedicatória para ele, e eu vou demonstrar, o vídeo aqui, com o Fraps, que eu vou iniciar aqui agora, para vocês, verem na, qualidade, real dos veículos, eu vou demonstrar, e vocês façam download, se quiser ver o vídeo aí, vocês vejam, tá? se você for compartilhar, em qualquer lugar, só mantenha aí, os créditos, daí, o meu e o do pessoal, igual, todo mundo faz sempre aí, de boa, e já era, beleza? Então, vamos gravar aqui, com o Fraps, então, vamos demonstrar aqui, com o Fraps mesmo, até apareceu um helicóptero ali, então, é, bikes, BF400, todos os veículos, eu ajustei um por um, tá? a altura das rodas, escapamento, saindo, somente em, um ou dois, escapamento, dos dois lados, tá? E o, 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 do peso do veículo, para ficar bem mais parecido, ao GTA V, o, 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 com o estilo GTA San Andres normal, que é tudo louco, você faz uma curva, ele vai de uma vez, em alta velocidade, então, velocidade moderada, para vocês poderem ter controle de tudo, as bicicletas também, são todas do GTA V, tudo do GTA V aqui, tá? Tudo. Então, ó, bicicletas, BMX, a bicicleta de montanha, e, todos os veículos, eu coloquei conforme os veículos originais de San Andres mesmo, a bicicleta de trilha, vocês veem que é pneu de trilha, tudo, as versões de GTA V, tudo no seu devido lugar, a, a bike fágil, freeway, a, FCR 900, ó, top também, ó, a verdade, não vai sair feito uma louca, você vai ter um controle do veículo, bem mais realista, tá? E eu vou passando aqui, mais rapidamente, aqui, ó, a moto policial, a, a NG 500 aqui, que é muito louca essa moto aqui, ó, olha só, como que é, fumaça nos dois escapamentos, tal, tudo, tudo bem ajustado, altura, eu revisei, 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 um ano, é a PCJ 600, que solta aquele foguete, uma arma, mas tem um esquema, para fazer essa moto sair voando, com foguete, ó, conforme, ela tem umas versões com asa, ou sem asa, tá? então, ó, aqui, ó, para fazer ela voar como foguete, você tem que ir lá na área desértica, aí, o NB Series, aí, esse aí é o time segue que dá esse book, aí, cadê? ó, o Jetpack, aqui, vamos aproveitar e já demonstrar esse Jetpack, ó, se você estiver utilizando os skins aí, ó, fica bem mais realista, ó, Jetpack de GTA V, que vai vir com pacote de textura, ó, olha a qualidade, da estrutura 3D, desse Jetpack aqui, ó, olha como é que é perfeito, redondinho, né, ó, olha só, convertido pelo Auto Man, direto do GTA V, hein, olha só, muito top, adaptado aqui no Nissan Andras, né, uma adaptação, mas dá pra você, zoar aí, ó, com uma multe, o Jetpack ficou muito top, ó, olha os pezinhos do personagem, fica ali, um adaptador ali, beleza, e a moto que aparece aqui, é a, é a moto Prototype, aí, que tem o modo Prototype, você tem que ir pra longe, pra fazer ela aparecer, ó, aí você, só com a moto que aparece aqui na área, que dá pra fazer o, que o, que o Cleomod ativa, é o autor do Cleomod que, colocou assim mesmo, tá, você vai pra longe, não tô vendo ela aparecer, vamos ver se ela, ó lá, já apareceu, ela já tá em pé, é quando você volta, que dá pra ativar o, o jato supersônico que sai dela, tá, então eu coloquei essa moto, propositalmente aqui, né, essa, esse é o modelo da moto de GTA V, que sai voando, tem hora que ela aparece com asa, ou sem asa, mas, vai funcionar tudo aqui no foguete, e deixa eu ver qual que é a tecla, que faz ela, deixa eu ver, tecla Alt, dispara essa metralhadora, ok, do teclado, você ir atirando nos veículos, deixa eu ver, e a outra tecla, qual que é, a caps lock, nessa missão, onde você estiver apontando com a moto, né, é a tecla de, cadê, eu tô apertando no teclado aqui, a tecla de missão secundária, olha aí, já vai voando, só que não fica por muito tempo, tem uma quantidade de tempo, eita, morreu, já era, tem uma quantidade de tempo, é a tecla de missão secundária, aqui no teclado, eu não sei qual que é, cadê, missão secundária, aqui a tecla, número 2, missão secundária, tecla número 2, vamos ver se vai funcionar, esse, esse jato aí, vamos lá, pega a moto de novo, tá, tem que ser a moto, que aparecer, lá do lado, lá da, que nem essa daqui, apareceu no mesmo local, só elas que vão funcionar, isso é, o autor que quis assim, deixa eu ver se a tecla, é a tecla número 2, tá, que vai ativar, aqui esse, propulsor, eita, beleza, aí vocês vão zoando aí, ó, tecla 2, a, alt e a, e a control, né, que lança missão e metralhadora, vou aproveitar, que eu já tô aqui mesmo, então, vocês já entenderam aí, cadê a outra, é a PCJ-600, que aparece lá, pizza boy, eu coloquei essa daqui, pra caveira, que eu acho muito top, tá, eu reeditei as texturas de cores, de todos os veículos e moto, pra ficar mais padronizado e bonito, tá, independente do cara, qual que você tiver aí, então, tá aí, ó, o áudio é do GTA Sanchez original, a não ser que você tenha um pack de áudio aí, de GTA 5, quadriciclo, até esses quadriciclo aqui, eu acho que, ele, contém algo de funcional nele, ó, porque quando eu viro a roda, a roda vira primeiro, mas depois vira o guidão, ó, tem alguma coisa de funcional aqui, nesse quadriciclo, ó, tá, como se fosse o volante funcional, né, mas quando anda com personagem aí, com o CJ, ó, a mãozinha acompanha, conforme, a curvatura, então, o que é isso? então, dá para você ver, vamos ativar aqui, essa polícia, que eu estou na área proibida aqui, então, quadriciclo, a Sanchez, Sputnik, o Airfair, o Airfair, também, e vamos passando aqui, Admiral, todos ajustados, com cores, ó, Alpha, todos os veículos, lembrando, tem o volante funcional, até as ambulâncias, tudo, que parece que não tem, Maíra, ó, todos, só não tem o painel ativo, porque GTA V, não tem o painel com o velocímetro ativo, tá, o GTA V, só tem o volante, ó, que é o mesmo, é, é desse jeito mesmo, GTA V, tá, não é igual os veículos top, que a gente está acostumado, não, GTA V, é, os veículos, são desse jeito, a estrutura deles, no interior, são, parecendo, de GTA San Andreas normal, o bagagem, eu adicionei esse veículo aqui, com rampa, tudo funcional também, com o volante funcional, pode não parecer, mas é, tá, eu testei, um por um, bandito também, tá, metralhadura muito top aí, esse bandito, banche, barracos também, funcional, aqui, BF Jacks, também, funcional, tudo, 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 as ré, luz de, se tiver luz de seta, farol, tudo, vai ser funcional, blade, blista compact, aqui, do, de volta para o futuro, aqui, o DeLorean, funcional, painelzinho desse, tá bem mais, definido, definido, igual do GTA V, e, vai ter o comando também, que você apertar a tecla 2, olha aí, e sai, como se tivesse, indo para o futuro, tá, deixa eu até, tentar colocar em câmera lenta, para vocês verem que sai fogo, aqui, se você ficar segurando, ele vai embora, e sai voando, aqui, tá meio difícil, só apertar a tecla 2, olha lá o fogo, quer visualizar melhor, vamos colocar a noite, olha aí, sai fogo, em qualquer lugar, ele fica louco, e sai voando, só apertar a tecla 2, que é o, ou a tecla de, de missão secundária, que aciona, tá, essas, modificações, especiais, nos veículos, então, esse aí, é o Blista Compact, que é o DeLorean, Blood de Corrida, esse Blood de Corrida, eu deixei o, o Handicune dele, mais leve, do que os veículos normais, porque ele é muito rápido, então, você tem que fazer curva, mais rápidas com ele, então, tá bem no estilo, do GTA San Andreas normal, faz curva, muito mais, muito mais, rapidamente, do que o normal, mas também, ele também, tem uma velocidade, muito alta, eu deixei ele, com um Handicune, quase que padrão, ao GTA San Andreas mesmo, tá, Bobcat, Box, Box Bug, Box Vig, tudo funcionais, Bravura, Brother, Bucane, aqui ó, o Búfalo, esse Búfalo aqui, é funcional, volante, não é igual, do outro pack, tá, luzes, todos os veículos, vai ter luzes, ó, luz de ré, é que esse NB Series aqui, o DirectX, não dá pra ver tão nítido, ó, mas dá pra ver que acende luz de ré, cadê o pisca alerta, olha o pisca alerta, lá do esquerdo, desativa lá do direito, ó, todos os veículos, nas quatro, luz de freio, acesa, os faróis, setas, acendem a noite, e por aí vai, tá, vocês já entenderam, volante, girando, e a cor, ajuste de altura, do veículo, da roda, tudo, e, outro detalhe, todos os veículos, conforme o veículo GTA Sanchez, o Búfalo do pack anterior, que é esse veículo aqui, do próprio Flank, ele era de quatro portas, aqui nesse pacote, ele é de duas portas, tem esse detalhe também, então tem que colocar veículo de quatro portas com quatro portas, duas portas com duas portas, foi treta, eu tive que esperar muito tempo aí o pessoal ir editando os veículos, demorou acho que mais de um ano, para poder estar completando esse pacote de veículos com vocês, até os ônibus são funcionais, acende, luz de ré, freio, pisca alerta, funcional, tá ouvindo? tá ouvindo? tá vendo? tudo funciona, volante girando, ó, é, mas até os ônibus, até os ônibus, eu falei, é 100%, todos, 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 demorou mais de um ano, até o, o táxi, até o Kind, ó, até essa bostica velha aqui, é funcional, ó, ó, tá pensando o que? tá pensando o que? não é fraco não, parece que eu sou o único que faz isso no mundo inteiro, um pacote de veículos, que que, não sei qual a dificuldade que o pessoal encontra para montar os pacotes de veículos top assim, tudo ajustado, mas tá aí, ó, cheetah, clove, clube, outro ônibus também funcional, igual o outro, a colheitadeira, essa colheitadeira aqui é funcional aqui, dá para você matar as pessoas com ela, tá? olha só aqui, ó, esse, esse motor dela gira, ó, então, se você tiver em um, um local movimentado, deixa eu ver se eu encontro aqui algum local aqui, para passar por cima das pessoas aqui, então, ó, funcional, vai ter um veículo ou outro aí que o volante não é funcional, como essa colheitadeira aqui, ó, ela é funcional só aqui na parte da frente, mas o volante não, porque o autor é diferente, não foi o autor que fez, foi outra pessoa, então, se eu passar aqui, eita, pegou por um tris, você consegue despedaçar essa pessoa, ai meu Deus, deixa eu ver se eu consigo atropelar, pega, olha aí os pedaços dela, olha lá, muel, saiu pelo escapamento ali, eu não sei, como foi parar, mas já deu para entender aí que dá para, você atropelar as pessoas e, despedaçar elas, os pedaços dela vão ficando para trás, mas cadê o pessoal daqui, meu Deus, meu Deus do céu, quando a gente precisa das pessoas, né, tá, vocês já entenderam, não vou render muito tempo não, então, a colheitadeira dá para matar as pessoas, cadê, onde é que eu estava, cometa, o DFT30 aqui, o caminhãozão top, ó, muito bem remodelado, volante funcional, ó, vermelhão o volante, ó, no cromo, funcional, as luzes de ré, acendendo, bem fraquinho, pisque, tudo mais, freio, lanterna funcionando, o dozer também, aqui, vai estar aqui, caminhão basculante também, GTA 5 novo, que é o que converteram, e já está aqui, não é mais aquele caminhão do antigo, que dava um bug lá na câmera, que a câmera ia parar lá na lua, quando você entrava, tudo funcionando, bonitinho, a altura do negócio, levanta e fecha, tá, tudo funcionando, o dúnel, o gta 5 também, ó, volante funcionando, olha lá o volantezinho, bem, tá, tem os modelos desses, que é os básicos, esse aqui é tudo funcional, elegante, elegir, tudo funcional também, imperó, veículos, até o infóssia também é funcional, esperantos, as cores da lataria, ficam muito bonitos com o DirectX, veículo da polícia, eu alterei em cores, ou você pode escolher o branco ou preto, o que faz, veículo do FBI, também está aqui, veículo do Batman também, funcional, que não pode faltar, ó, ó o volantão, volantão que top, tá, o, 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 o Batman clássico, é, qualquer que eu tava, valeu, é, Feltzeler, caminhão dos bombeiros, não achei do GTA 5, que eu tive que manter o do GTA 5, o GTA 4, esses dois caminhões dos bombeiros, quem vai ficar, só pra fazer a missão mesmo, Flash, o Flatbed, um caminhão aqui, que vai alterando a caçamba, ele, só esse caminhão sozinho, vale por uns 5 ou 6 modelos de caminhão diferente, porque ele vai alterando, caçamba cheia, eu acho que é isso aqui que altera, vários, ou tem um outro caminhão aqui, que adiciona a caçamba diferente, tá, Fortuna, o Glyndale, Glyndale, os veículos, conforme os modelos de GTA 5, antes mesmo eu deixei, tentei manter, né, os de 4 portas, pra você poder fazer as missões, o Hermes, o cachorro quente de GTA 5, o Hotknife, também, tudo funcional, Hotring A, Hotring B, Hotring, Humphrey, Rostral, do Batman aqui, muito louco, também funcional, Inferno, Intruder, Jester, Funcional, o Cart, não é mais aquele carrinho miúdinho, então eu adaptei este veículo aqui, no lugar do Cart, ó, funcional também, tudo bonitinho, luz de ré, bem pequenininha, luz de ré, ó, parecendo aquelas lanterninhas de caminhão, bem miúda, pisca, seta, olha a seta, olha a seta aqui, ó, a seta, ó, mano, aqui é, aqui é o cara, mano, já que ninguém faz, eu faço aí, já que eu sou o único no mundo a fazer isso, então tá aí, Landstalk, aqui ó, caminhonete top, Line Rooner, também tudo funcional, banana esportiva aqui, o mesa, é o mesmo mesa do GTA 5 aqui, do Sandras, mobinha, eu coloquei esse miúdinho aqui, Monster, esses monstros aqui, foi treta eu ajustar ele, porque quando eu colocava no jogo aqui, quando era pra eles aparecerem, lá nos estádios, eles apareciam com a roda bugada, toda vez que entrava neles, mas agora pode entrar neles de boa, que a roda não vai bugar, ele fica baixado, com a suspensão baixa, agora ele tá de boa, ajustei tudinho, tá, vai dar pra você fazer umas trilhas monstras aí, tá, e um monster tradicional, que é esse aqui, os outros dois lá, tá mais pra corrida, esse aqui tá um monster original, eu alterei o handling, a estrutura desse veículo aqui, eu achei muito louco esse, o, a estrutura de suspensão dele, eu achei muito perfeita, tudo a funcionalzinha, a suspensão dele, balança tudo, muito top, ficou esse monster aqui, deixei as rodas gigantes, muller, muller aqui, o, táxi, até o cortador de grama é funcional, o volante dele, ó, ó, o volantinho dele gira também, ó, tá, até o cortador de grama, tá funcional, olha só aí, nebula, furgão, oceanic, o packer, também, isso daqui funcional, o patriota, perenial, caminhão, normal, o fênix, picador aqui, cacaçamba aberta, né, talvez você dê a sorte de pegar ele com, pra fazer a missão, com, com o rider lá, polícia, viatura da polícia de Los Santos, tem quatro portas, caso você conincie aí, a primeira missão, né, que é a única viatura com que o CJ entra, que tem que sair do veículo de quatro portas, se for de duas portas, não vai, mas em San Fierro tá com de duas portas, e, e de, Las Vegas também tá com duas portas, tá, mas não vai afetar nada, porque não tem nenhuma missão que utilize os veículos, que saia quatro pessoas de dentro, ó, luz de ré funcional, tudo muito top, olha só, tudo em, em alta qualidade, pône, premie, é um veículo antigo que não pode faltar, de GTA V, premião, primo, rancha, e o rancha eluro, que é diferente do rancha, essa viatura policial aqui, é o Monster, eu achei muito top, eu mantive ela aqui, tem os ajustes do Monster mesmo, a mesma estrutura do Monster lá que eu te falei, tá, então os policiais aqui da área desértica, vai andar com esse, 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 esse Bigfoot aí, aqui, a ranger, caminhão aqui, honra de trem, Regina, Remington aqui, ó, do Low Rider, fazer as missão Low Rider lá, Rino, o Rino é funcional, dá pra acionar a mira, mas eu não me lembro como é que ativa aquela mira lá, e a esteira dele é funcional, hein, olha aqui a esteira, ó, 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 tá pensando no que, olha as rodas, as rodas mecânicas da esteira, né, agora a mira, eu não me lembro como é que aciona, qual que é a tecla, acabei apertando a tecla errada aqui do Windows, fechou o GTA com tudo aqui, mas eu não me lembro qual que é a tecla que, que vocês testem aí, tem a versão dele aberta e fechada, mas a esteira, olha só a esteira, totalmente funcional, ó, tá, vocês vejam lá no Script Cloud, só vocês pesquisarem que vocês vão descobrir, Rino, temos aqui o Romero, o Rupon, Rumpo, esse Rumpo aqui dá pra você atirar com essa metralhadora aqui, ó, eu já deixei no esquema também, ó, então, ó, você aperta, ó, deixa eu ver qual que é a tecla no teclado aqui, Control, tecla Control, você atira, você atira, aí, a explosão é essa, só voando pelo, pelo vidro, cada explosão, então, a tecla Control ativa a metralhadora, do Rumpo, temos aqui o Sabre, Sadler, se sabe, aqui, Sand King, Savannah, Sentinela, Segura e Cá, Slam Van, com a pintura top, Solar, eu acho da hora essas rodas, com letrinha e amarelo, letrinha branca e vermelho, atômico ali, né, temos Star Ford, Stagland, Stratum, Street, a Limãozine, Super GT, deixa eu ver aqui, volante funcional, tá, vocês não, cá, ó, ó, ó o volante aqui, tá, todos os veículos são funcionais, que eu já testei um por um, deve ter, de, tem 216 ou 217 veículos alterados aqui, deve ter uns 5 veículos que não é funcional, que são os outros veículos grande, pequeno, se tiver aí, mas a maioria, tudo funcional, Sultansun, Vins, Swat Van aqui, Swaper, Swaper aqui, também coloquei um veículo, esse Swaper aqui, quase que ninguém utiliza, agora vai utilizar, porque eu coloquei esse daqui, funcional, volante funcional, tá, e a roda aqui traseira, top também, Swaper, Swaper, eu acho que é aquele caimbo que limpa as ruas, no modo original, tá, Roma, Tampa, top, táxi, top fan, Tornado, aqui outro veículo esportivo, reboque, também ó, do GTA 5, trator, também tá aqui, o GTA 5, caminhão de lixo, o reboque aqui, eu coloquei esse pequenininho aqui ó, turismo, uranos, caminhão de luz, que vai tá aqui também ó, GTA 5, Vincent, Virgo, coloquei esse jipezinho aqui, que lembra o Blista Compact, voodoo, voodoo, olha aqui, esse aqui é o novo vortex, que é o, é o anfíbio né, tem essa versão dele aqui, com aquele ventilador aqui atrás, deixa eu entrar aqui, ventilador não, com o motor de barco, que a hélice fica girando, conforme você anda ó, fica girando, tá, e tem a outra versão desse, um vortex aqui ó, cadê, que coloca, dois barris e uma metralhadora, o motor de barco também tá ali ó, tá, ele também atira viu, é só apertar a mesma tecla lá do, do, do rumbo lá ó, deixa eu ver as teclas aqui no botão, control, e ele atira, ele tem a, o, o, a modificação de suspensão a ar, tá, que é, porque quando você, olha só, se vocês repararem, deixa eu botar de lado, as rodas deles ó, tá afundada, que é pra você, entrar na água, ele é o vortex, tá, só pra falar que ele tá boiando aqui na água, ó, o motorzinho, o motorzinho fica empurrando ele, tá, quando você sai da água, você pode acionar a suspensão a ar, pra levantar, pra ele poder ficar numa altura mais padronizada, tá, só pra falar que ele tá na terra mesmo, então você vai poder zoar bastante aí ó, muito, muito louca a ideia hein, muito boa ideia, pra adaptar pra GTA San Andreas ó, perfeito, perfeito, se não tiver a arma aqui, ele vai atirar também do mesmo jeito, tá, a arma vai ficar como se tivesse invisível, tanto pra esse, quanto pro outro, então, tem aqui o Alton, que é o carro do, do Trevor, a caminhonete do, do Trevor, com ursinho, dele, tudo ó, volante, funcional, que não pode faltar ó, e as lanterninhas aqui, eu acho que não tem nem luz de ré, se o veículo tem veículo que tem, tem veículo que não tem, mas é funcional, é o, o Alton do, que eu adaptei, o Washington, o Williard, o Will, o Will, o mesmo modelo, quase que o original, sem o, o outro eu coloquei, essa Havana aqui, Yankee, coloquei esse caminhão gigante aqui, bonito pra caramba, funcional, e, 350Z aqui ó, esportivo, com nada, tá, eu ia colocando, pra ficar saindo fogo direto aqui ó, dá pra colocar, pra sair fogo direto, mas, eu resolvi não colocar, e deixar original mesmo, porque a fumaça sai de trás, dessa turbina, porque não, não, não tem nexo, o fogo vai ficar muito estranho, mesmo veículo parado, saindo fogo direto, então, eu preferi deixar assim mesmo, mas, como 350, o ZR 350, é um carro, top, né, olha só o peso do, do veículo, você sente que o veículo é pesado, não é um veículo levo, igual o GTA V, tá, você olha, você vê que o veículo tá, tentando fazer a curva, em alta velocidade, e é isso aí, o ZR 350, olha o verde, então, os articulados, também são novos, tá, ó, eu adicionei tudo, hein, eu caprichei, artigo, funcionais também, luz de seta, ré, eu acho que são, vai alterando os modelos, as cores e as texturas, tem aqui um outro articulado, que eu adicionei também, o GTA V, que é as madeiras, e o terceiro articulado, que é o barco, tá, as rodas, dá pra ver, identificar pelas rodas, ali, que é de GTA V, tudo, bag box também, aqui, GTA V, ó, um outro bag box, aqui novo, o Fireman, aqui também novo, os tratores, caminhão de gasolina, tá, tá aqui, ó, pelas rodas, já dá pra identificar, o, o Tugstein, é aquele do Flyance, lá, mas eu, nem, nem deixo, nem coloquei, posso até colocar, mas é o do Flyance, é do GTA IV, né, nem, não coloquei, aí tem esse outro aqui, esse barco aqui, essa lancha, mini lancha top, hein, os barca aqui, coste guard, de engai, que o, o Frank, ele aí, ficar dando as voltas, o Jet Inbacks, eu tive que adaptar, alguns, porque não tinha, né, mas todos que tinham, para o GTA V, até o momento, eu coloquei, de forma, que, não bug, que tem veículo, que entra em conflito, um com o outro, acaba travando, tá, olha aqui, o Riff, Speeder, Squalo, não dá para ver por aqui, mas, é tudo, do GTA V, o Trópico, e o Vortex, vou fazer um teste, aqui, tá vendo, fui direto para o mar, sem travar o jogo, se ele fizer isso aí, no seu GTA, já era, tá perfeito, se agora se travar, porque tem alguma coisa errada, aí no seu GTA, ok, aqui, vou pegar outro barco, é assim que eu testo, já vou, aperta aqui o bolinho, aqui, já pula na água com o veículo, não travou nem nada, tá vendo, então, é assim que testam, e por aí vai, eu vou colocando os veículos, olha aqui, o barco aqui de GTA, sobe aqui em cima do barco, moço, olha só esse barco aqui, que eu coloquei para vocês, interior dele, que bacana, você desce aqui, estrutura 3D dele, está perfeita, você desce as escadas, dá um rolê, aí, bota o skin do GTA 5, para você andar, vai no quarto, aqui, tomar um banho, dormir, muito bonito, tem colisão, para o personagem, mas não tem para a câmera, e por aí vai, os barcos, está, deixa eu sair daqui, está todos no esquema, corte de gai, certo, veículo de velocidade aqui, a lancha, aqui é o iate, o marco, outro veículo rápido, o riff, aqui é esse de grandão, que eu mostrei, outro barco aqui de GTA 5, outro barco, um grandão aqui, e o, esse tropico aqui, olha, é um barco em HD, que eu coloquei aqui, tá, ele está com a estrutura, muito boa, para você andar, nesse mar aqui, do DirectX, olha, fica perfeito, então, continuando, aviões, Andromada, de GTA 5, funcional, o funcional que eu falo, é os, os motores, os rotores, da turbina, girando, não é o CJ, aqui, é que não dá para ver, olha lá, então, está aí o Andromeda, os quatro motores, da turbina, funcionando, espera aí, os quatro, é os dois, parece que é os quatro, que está girando, e eu vi um parado ali, esse está parado, então, é os dois no meio, não é os quatro, para mim, é dos quatro, deve ser o efeito, da câmera, eu estou vendo, que tem dois ali, em pé, funcionando, as rodinhas, funcionais, também, as rodinhas, do avião, as rodinhas, trem de pouso, e, repara que está abrindo, a base de bagagem, vamos, meu Deus, vou ter que mostrar, isso aqui, espera aí, o único lugar, grande, para tentar demonstrar, talvez, seja aqui, se eu conseguir, também, entrar, dentro desse avião, vamos ver, se já está aberto, aqui embaixo, aqui, está fechada, a miséria, então, eu não vou conseguir, será, que o MCJ, entra, não é, que entrou, olha lá, abaixou, deixa eu abaixar ali, a porta de carga, ali embaixo, está descendo, está vendo, só apertar para baixo, eu estou utilizando o controle, o MCJ, já cai logo aqui dentro, ela abaixou, não é, olha aí, dá para entrar e sair, tá, então, vai ser aqui, também, vamos ter aqui, o AT400, outro avião, aqui do GTA V, funcional, as rodas funcionais, tudo funcionando, e muito bonito, olha o tamanho do bicho, olha só, eu coloquei o caipira, L-Lines, L-Lines, caipira, agora, para entrar dentro do caipira, lascou, tamanho da turbina, aí lascou, não vai entrar dentro do caipira, nem capanga, oxe, olha o bichinho, vamos lá, não vai entrar, só se eu estiver voando, plano, AT400, é o maior, então, olha, ele não tem abertura, mas tem as rodinhas, quando você abaixa o trem de pouso, ele já abaixa automaticamente, os três, como que é o nome desse slack aqui, que faz o controle, para ele descer, quando levanta o trem de pouso, volta ao normal, e abaixa com as rodas, e é um avião muito bonito, olha o interior, olha só o interior, que top, hein, olha aí, olha aí, caipira, é lá, bacana, então, outro avião, deixa eu carregar rapidamente, não vai render muito, aqui, é igual o outro vídeo, a gente faz uma vez na vida, fica para sempre, então, vamos fazer bem feitinho, aqui, Beagle, GTA V, pulverizador de GTA V, essa porca, esses quadrados transparentes, aqui, é o NB6, que coloca, por causa da estrutura, com que foi criada, essa hélice, porque tem, tem aviões helicópteros, que não aparece, essa, esse quadrado transparente, é chato pra caramba, mas, nada que vá atrapalhar, aí, seu jogo, então, o Dodô, de GTA V, esses aviões, ele tem funções, também, de luzes, tem aqui, tem esses aviões, que é de GTA V, aqui, está vendo, ali, os faroletes, eles acendem, tá, eu acho, que a noite mesmo, aqui, já dá para acender, deixa eu ver, vamos testar, calma aí, entra, SJ, deixa eu ver, a especialização, eu já vi, piscando, será, que foi o Hydra, que eu vi aceso, é, eu acho, que foi o Hydra, que eu vi aceso, que tinha uns, eu vi um avião, piscando, para mim, era esses farolzinhos, aí, vocês testem, tá, não tem problema, o Hydra, isso aqui, foi o único, o Hydra, que eu achei, de GTA V, que não bugava, junto com, os barcos, tá, o Hydra, está perfeito, funcionalzinho, aqui, as rodas, tudo, o trem de pouso dele, olha, o interior, está muito bem, remodelado, perfeito, hein, a roda, está bugando ali, eu acho, que é por causa, do, do, efeito de, ela não buga assim, não, não fica girando doido assim, não, cadê, o trem de pouso, ele entra, mas a roda, está bugando, acho que é por causa, da modificação, de veículos, em Anseed, lá, que eu não me lembro, o que que é, não, não vai ir nesse impacto aqui, não, é alguma outra coisa, que eu tenho aqui, que eu já testei, que estava bonzinho, aí, eu descobri, é, veículos, funções, o nome do arquivo, que estava bugando, aqui a roda do, do Hydra, o nome da modificação, é que ativa funções especiais, nos veículos, aí, mas, esse pacote aqui, não, não, não tem necessidade, a não ser que ele ative, as funções especiais, nos aviões, para poder funcionar, o, o, o rotor deles, lá, ó, mas, olha só, como está bonito, ó, tá vendo, ele está funcionando de boa, não é, veículos, funções, o nome do, negócio, que buga tudo, lá, olha, esse jato, metralhadora, metralhadora, tem a metralhadora, ó, metralhadora, deixa eu ver qual que é a tecla, tecla alt, e o control, é o lança-lança, o lança-lança, muito bonito, hein, esse hidra, fica muito bonito mesmo, com, o inibis series, direct x, olha, acertei na mosca, tem uns hidra aí, que vem com um monte de script, cleo, para poder sair fogo, da turbina, e não sei o que, é que eles hidram, eles bugam, todo esse pacote aqui, se caso vocês for, alterar, tome cuidado, tá, que ele acaba bugando, e travando, os barcos, tudo lá, por isso que eu tive que testar, um por um, até encontrar, então, tá aí o hidra, nevada, aqui ó, nevada, aeroméxico, rustle, xamal, skymer, casa rodinha, para você andar na água, e tudo mais, stunt planner, helicópteros, temos aqui, o carbo bob, o hunter, o mais bonito, que eu encontrei, tem vários hunter, de GTA 5, mas esse aqui, com essa textura, aqui que eu já deixei, prontinho, é o, o mais top, de todos, que eu achei, deviatan, é, será o, o ovni, existe uma modificação, que coloca, o ovni na área 51, lá, e altera o veículo, olha só, esse ovni aqui, é muito bonito, os autores lá, tá aí, tá lá dentro do pacote, lá na seção de, helicópteros, né, leviatã, vamos entrar logo dentro, do bicho aqui, olha só, como é bonito esse ovni, ele é gigantesco, olha só, olha só, muito bonito, né, e, cadê, tá louco, CJ, vamos lá, continuando, um ovni muito bacana, pra vocês, Maverick, o helicóptero, é, o Maverick, policial FBI, de GTA V, o Hein Dance, também, que é o de resgate, o do noticiário ali, Ranzel News, o Spell, eu acho que é do Gangsta 13, esse Spell aqui, que eu achei muito bonito, por causa da textura dele, esses adesivos aqui, e é muito bem remodelado, olha, na tira também, e por último, mais um ovni, que é o Spell, que é outro ovni gigantesco, muito grande mesmo, se ele tiver parado, em algum lugar, deixa eu, olha aqui, olha, olha o tamanho do ovni, e é bonito, muito bem remodelado, o bicho, e é só se jogar, eita, eu não preciso dessa p***, eita, que eu fui tentar sair aqui, acabou, foi, bugando tudo aqui, até o CJ cair, e vai demorar pra caramba, então, temos aqui os helicópteros, os trens também serão novos, de GTA V, tá, tudo, no seu devido lugar, olha, a frente do bicho, como que eu falo, que é todos os veículos, são todos mesmo, o Freight, também, pra vocês poderem fazer as missões lá, subindo uns vagão, tudo de boa, é, um outro trem, né, que eu coloquei esse modelo aqui, o metrô, os dois, vai ser esse, os vagão, e o bonde, de GTA V, também tá aqui, ó, não pode, que é o bondinho lá, de Sanfiero, que não pode faltar, especial, é os veículos, que eu já demonstrei, né, o furgão, o betel, é os que eu já demonstrei tudo, RC Bandito, não tem no GTA V, então, vai manter o original, e os Glenn Sheet, olha só, que eu achei aqui, ó, os veículos, que são destruídos velhinhos, ó, o Glenn Sheet, e o Saddle Sheet, com a roda toda torta aqui, ó, todo troncho o veículo, e é isso aí, galera, aí a roda toda amassada, chega a estar quadrada, então murcha, tanto tempo, e eu adoro esses carros, bem velho, olha aqui, olha, isso aqui eu acho muito mais realista, essa lataria dele, fica muito bonito, com o DirectX aqui, os faróis quebrados, muito bonito mesmo, e o volante funcional, o volantão aqui, ó, o interior desse, tá muito bonito também, e é isso aí, galera, beleza, então, ó, as ruas de ré acesas, ainda funciona, até o pisca, as lâmpadas, pelo menos, tá funcionando, tá quebrado, mas tá funcionando, e aí é só você pegar, e zoar, olha só, esse daqui, tá muito bonito, olha o peso dele, não adianta você querer fazer curva, com o veículo, em alta velocidade, porque o peso, vai te jogar, como se fosse na vida real, você tem que frear, para fazer as curvas, vai dar um cavalo de pau aí, eu dar uma freada, solto o acelerador, e vai embora, beleza, então, galera, pacote aí, de veículo de GTA V, para vocês, super top, então, fui, Transcrição e Legendas por Query